Além de realizar o censo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga anualmente a tábua completa de mortalidade correspondente à população do país. Os dados são essenciais para avaliar e introduzir os ajustes necessários nas políticas sociais voltadas para a sociedade. Todos os anos a gente investiga, a gente procura nos cartórios os registros de nascimento, casamento, divórcio e os de óbitos. E esses registros ajudam a gente, entre outras coisas, a ver como é que anda a evolução da população. Ou seja, como é que cada município está evoluindo, se está nascendo mais, se está morrendo mais. A gente faz uma comparação também em relação ao número de mortes do sexo masculino, do sexo feminino, mortes naturais, mortes violentas. Então, tudo isso é um trabalho realizado pelo IBGE. Para o governo, em geral, e para todos os governos, pode ser até nível municipal, é importante você conhecer a estrutura da sua população. Para saber se a sua população está envelhecendo muito, se a sua população está em qual faixa etária você tem uma população maior, qual aquela que precisa de mais atendimento da sua parte. Em relação à previdência, que é o caso do governo federal. O governo federal utiliza esses dados para saber qual é a população idosa atualmente e qual é a população que vai ser daqui a alguns anos. Então, esses trabalhos, essas investigações feitas pelo IBGE são importantes também para ver a expectativa de vida do brasileiro. Os indicadores da expectativa de vida estão associados diretamente com as condições sanitárias, de saúde e de segurança da população em estudo. Os últimos dados mostraram que a expectativa de vida dos homens é seis anos menor do que a das mulheres. Os últimos dados agora levantados pelo IBGE, o nosso último estudo, está havendo uma diferença entre a expectativa de vida de homens e mulheres, uma diferença de sete anos. Então, quer dizer, as mulheres têm uma expectativa de vida de sete anos a mais do que os homens. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro é de setenta e cinco anos. Para os homens, a expectativa é de setenta e dois anos e para as mulheres, uma expectativa de setenta e nove anos. Você vê que a diferença está aí. A expectativa de vida das mulheres é maior do que a expectativa dos homens. De acordo com os dados, sete por cento dos óbitos referentes à população masculina do país são provenientes de violência. Em Caratinga, esse número é de três vírgula oitenta e seis por cento para os homens. Dentro do registro civil, o trabalho que a gente faz, a gente faz um levantamento também da quantidade do número de óbitos e a diferenciação entre os óbitos naturais, a morte natural e a morte violenta. E a gente vai percebendo aqui que, na verdade, a morte violenta, que atinge nove por cento do total de óbitos do país, na verdade, sete por cento desses óbitos são para o sexo masculino. Então, são pessoas do sexo masculino que estiveram com esse percentual de morte violenta. Em relação às mulheres, é 1,39%. Quer dizer, a questão de mortes violentas em relação às mulheres é muito menor do que em relação aos homens. Em Caratinga, para o ano de 2016, o nosso último dado que a gente coletou, já fizemos a apuração, foi de 3,86% de mortes violentas para os homens. E para as mulheres, 0,23%, ou seja, nem chegou a 1% em relação às mulheres. Já para os homens, já está quase em 4%, foi 3,86%. Esses dados mostram que a violência exerce grande influência na diferença da expectativa de vida entre homens e mulheres. Mas os dados, pelo menos o levantamento que a gente faz, o levantamento estatístico, está realmente apontando que a morte violenta, ou seja, aquela que não foi natural, está mais relacionada aos homens do que às mulheres. Também faz com que a expectativa de vida dos homens seja menor do que a expectativa de vida das mulheres.